E voltamos com mais Anavald. Vamos continuar aqui, né? Nós voltamos ao passado por conta de uma memória nossa que a Melchirissa, que é o demônio, acabou despertando na gente, né? Vamos lá. E de novo. Bem, bem. Bader do que eu, no meu pior dia. O meu avô me chamou para levar ele para casa, mas... Eu entendo. Obrigado. Eu pensei que eu poderia ir em mim mesmo, mas não acho que eu posso. A primeira coisa que eles te disseram é não entrar em gin joint se você pode evitar. Eu vim por quatro anos. Eu não posso perder eles. Não é mesmo. Eu vou ir com você. Não, eu disse. Eu não posso ir lá. Por favor, apenas conversa com ele, ok? Ele praticamente vive em este lugar. Você conhece ele melhor do que eu. E não diga a sua bossa que eu não estou aqui. Eu não acho que ela me gosta muito destes dias. Ok, vamos lá. A gente vai reviver o passado aqui. Você está bem? Eu vejo bem? Eu sinto que as coisas eu tenho que lidar com. F*** isso. Depois de noite eu estou terminada. Eu desculpe. É a Jonah aqui? É a Jonah aqui? Sim, a Jonah está aqui. E eu gostaria disso para parar. Eu pensei que Logan era um tronco. Mas Jonah? Ele é pior. Ele veio aqui todo twitchy e olhando assustado. Ele pediu um whisky e eu lhe mandei. Então ele começou a chorar. Então ele começou a chorar. Agora ele se colocou em um barulho. O que você fez? Eu chamei o seu irmão Logan, isso é. Mas parece que o seu precioso sobriete é mais importante do que ajudar o seu irmão. Mas talvez, olha, talvez você possa lhe sair daqui. Ele sempre escuta para você. Só quanto ele bebeu? Honestamente, eu estou surpresada que ele ainda está estando. Olha, lhe sai da porta. Você pode gritar com os ratos no parque, por tudo que eu quero. Eu só... Espera aqui. Caramba, são as mesmas falas que eu escolhi. Enquanto eu falava com os personagens, né? Vai longe, Sammy. Não é Sammy, Jonah. Você? O que você fez comigo? Eu? O que você está falando? O livro. Você disse que iria ajudar. Isso só fez tudo pior. Calma, Jonah. Abre a porta. Não, eu vou terminar tudo. Aqui, agora. O que? Não, não faça isso ainda. Já? Jesus, você sabe o que eu quero. Só me deixe entrar. F*** você. Jonah, Jonah. O que eu te disse? Sim, ele perdeu. Não me enganou. Ei, olhe. Eu vou fazer com Jonah. É minha barra, eu deveria lidar. Não, está bem. Eu tenho isso. Você está certo? Sim, eu sei Jonah. Eu posso falar com ele em qualquer coisa. Sim, eu acho que você pode. Cara, como assim? Teve uma fala diferente sobre um tal de um livro. É como se eu tivesse dado o livro para o Jonah. Oh. O que você fez? Sim. Você, sinceramente, não pensou usar o que você fez. Não me olhe assim. Você quer a verdade? Eu não usava o que você fez porque o Jonah está me assustando. Eu estava a dar o que o Logan, mas ele é um não-chave. Vamos entrar. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu tenho o meu desejo, né? Sim. Irónico. Desculpe que eu estava tão frio para você. Eu sei que você tentou ajudar, mas eu não posso viver assim. Você entende isso, certo? Claro, Jonah. Eu entendi. Você poderia fazer isso? Eu não posso. Eu estou tentando, mas eu não posso. Claro, Jonah. Obrigado. Talvez eu possa tomar esse livro, também? Sim. Isso é uma boa ideia. Oh, meu Deus. Isso é tudo. Só faz isso rápido. E dizer logo que eu me desculpe. Caramba! Você está bem, Jonah. Você primeu o pumpo bem. O pumpo, Jonah. Uma mágica de baixo nível para começar. Isso, e uma boa-feira de sangue de sangue. O que você quer dizer? Deus, você era sempre estúpido. Caramba! Caramba! Oh, grande Melchorissa, espírito de conhecimento. Come to me! Eu dou-lhe esse corpo como seu refúgio em este mundo. Isso é um... rush. O que o diabo aconteceu? Foi isso um golpe de arma? Oh, desculpe, Sammy. Caramba! Mano, isso aconteceu... Foi... Está diferente essa visão? O que está acontecendo? Oh, olá. Melchorissa, não é? Bem-vindo ao meu cérebro, eu acho. Meu nome é Mel... Meu nome é Melchorissa? Não é Mezenga? É, o livro me avisou que isso poderia acontecer. Você compartilha seu conhecimento comigo e eu compartilho minhas memórias com você. Você é como uma encyclopedia. Você tem dados, mas você não sabe como pensar. Eu posso fazer isso para você. Falando de... É realmente uma encyclopedia de droga no norte? É incrível. É algo errado. Oh, não se preocupe com eles. Eles tinham isso chegando. Você não fez nada. Parece que você fez porque nós compartilhamos memórias. Além disso, você é um espírito incorpóreo com nenhum mente de sua própria. Por que você nem importa? Ok, olhe. Não. Eu estou em controle aqui. Não. Você. Você pode reivindicar memórias, não é? Sim, você pode. Eu posso ver. Lembre-se esta noite como você quiser. O que faz você viver com você. Como para mim, eu tenho... um negócio para cuidar de fora. Cara, que merda, galera! Agora, K.K. Então, como você se sentiu? Sim. Você... você? Eu nunca fui eu. O que o diabo significa? Ah, galera? Os demônios devem parecer... humanos? O que você quer dizer? Esse demônio. Ele parece... Ah... Parece humano porque ele é humano. Bem, sim. Parece como você. O que? Sim. Quer dizer por nós o porquê? Vem, vamos. Nós sempre podemos contar com você para ser honestos na barra. Você não pode ser honestos com nós agora? Eu sou Melquirissa. Você é Melquirissa? Mas isso significa... Isso significa que você exorcistou o espírito errado. Dois. Morons. Você não é o demônio? Ele entende. Eu falo, mas... você sabe. Mas como? Não deveria ser possível exorcistir uma alma humana. Você é frio. Falei para mim que você está com isso. Você está quieto. Eli. As palavras do espírito do exorcismo. Eles não especificam o demônio, são eles? Não. É mais amplo do que isso. As palavras exatas eram... Espírito do espírito. Caramba, mano! Você matou todas aquelas pessoas, Benzenga. Eu ainda posso ver o rosto delas. Sim. Bem... Eu sempre estava bom ao pretendo. Mesmo naquela barra, eu não fiz nada mas pretendo. Nodindo enquanto uma pessoa corporativa ficou friaçada e desculpando sobre a morte. Ou ouvindo sobre todo o desculpamento, todo o desculpamento, todo o desculpamento, todo o desculpamento. O que você está falando? 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 Você está falando? Ah, o que você está falando? Eu ainda não sei. Ele não está morto, é ele? O que você acha que eu sou? Um esposa sem dedo. Eu tenho aprendido muito de você, Malcara. Eu ainda tenho o poder na minha casa. Eu, meu corpo, te amo do meu corpo. Eu te vejo mais tarde. Eu faria a mesma coisa. Eu faria a mesma coisa. É, tinha que ser feito. Escute-te. Você parece como... Bem, como você. Eu não sei o que pensar. Eu apenas não. Eu me lembro quando aquela foto foi tirada. Você lembra algo sobre aquela noite? Ahn... Jonah conseguiu um novo trabalho e levou todo mundo para celebrar. Sim. Nós estávamos muito orgulhoso dele. Mas o meu ponto é... Nós estávamos felizes aquela noite. Vocês eram como família. Você... O outro você... Foi meu amigo. Mas ele não. Ele me amava. Amava Jonah. Amava tudo. Eu só tenho que saber. Por que? Você lembra? Alguém na cabeça dele. Ahn... Ahn... Se tem algum ódio no cérebro do Mezenga, eu não tenho ele. Foi tudo com ele. Ok. Isso é tudo que eu precisava de ouvir. Eu te vejo lá. É porbooth자. Cara... Eu não acredito... Eu sou o destino. O demônio o demônio é melhor do que o humano. Cacete, cara. É um plot twist atrás do outro. Vambora. Eu sou uma abominação, eu sei. Como assim? Eles não vão me expulsar do grupo, não? Não vão me expulsar. Isso... Como assim? Eu estou com vocês, a mesenga tem que ser parado. Então, o que nós vamos chamar? Sim, não podemos chamar você pelo mesmo nome. Ahn... Hum... Me chame de Mel... Me chame de Melquerissa. Certo. Melquerissa é isso. Mas é meio que uma boca, não você acha? Foi a sua escolha para fazer. Eu vou honrá-lo. Claro que eu vou honrá-lo, mas... não me peda-me a pronunciar. Ahn... Não vou escolher outro nome, não. O que exatamente eu sou? O que exatamente eu sou? Essa é uma pergunta que eu me pedi a minha vida toda. Eu ainda tenho que encontrar uma resposta. Isso não é exatamente encorajante. Essa é a única verdade que eu posso oferecer. Não, eu entendo. Todo mundo está tentando descobrir quem eles são. Alguns, mais que outros. Human ou não, você é como todo mundo vivo. Ahn... Desculpa, KK. Ahn... Ahn... Tá bom. Então eu sou humano? Você é se você quiser ser. Isso é realmente tudo que há para isso. Tá bom. Vamos embora então. Estamos prontos para ir quando você está. Cara, eu virei o vilão da história. Entre aspas. Ei, estamos prontos quando... Qualquer vez que você... Sim. Hum... Minhas memórias e as do Benzenga estão misturadas. Sim. Eu posso ver como isso pode ser... Confuso. Algumas não solicitadas... De um espírito espirito a outro... Não há resposta certa. A sua única opção é... Deixe-se... Deixe-se... Ser-se-se. Você é você. Não mais, não menos. Tá bom. Então... Sobre a última missão. Eu não estou sem a simpatia... Para Kevin's plight. Havia... RECENTLY... Lost a parente myself. Mas eu não posso ajudar... Mas mourir por aquele dragão inocente. Eu só espero que ele tenha encontrado paz ao final. Ok. Uma reunião não é necessária. Quando você está pronto para... Vamos lá. Obrigada. Quem eu vou levar para Wall Street? Acho que eu vou levar o... Eli? Não. Não agora. Talvez depois. Hum... Não você. KK está me perguntando para ver aquele filme. Squirrel Team 13. Squirrels em Londres. Vou levar a Vicky. Eles ainda estão fazendo? Eu vi o primeiro com o meu irmão, Mitch, quando eu tinha 10 anos. Dá para ir para o bar? Ah, o bar é o final. Vamos lá, Wall Street. Não está para ir para o bar. Eu sei. É príncipe, tudo está funcionando como o palco. Tudo limpinho. Olha lá. Não tem uma garrafa. Olha lá, não tem uma estrada, não tem uma cuadra de poteiro' ou uma parede do lado esquerdo. Um menininho sumiu. Três meses, menino, bi-racial, cabelo preto, olhos marrons. Elijah foi visto fora de casa. Ele foi sequestrado de dentro do velotrolzinho dele, do carrinho dele. Ele tava vestindo uma toquinha e uma espécie de roupa branca. Ele é metade chinês, metade caucasiano. Por favor, contate a polícia. Vou falar com essa mulher aqui. Eu não vou deixar um erro destruir tudo o que eu construí. Eu não vou. Isso parece que você tem um problema. Eu não mentiria sobre algo importante. Obrigado, Jason. Vai acabar logo. Então, eu corrompi um investidor. É tudo tudo bem? Devei me chamar uma ambulância? Oh, olá. Não, o nosso amigo está apenas fazendo um episódio. Ele nos recebeu algumas vezes. Você... não, não, não importa. Não é meu problema. Você vê? Totalmente bem. Bem, você parece bem. É só cuidado aqui. É... Bem, é só cuidado. Essa mulher... Essa mulher me conhece? Estranho, né? Estranho, parece que ela me conhecia. Deixa eu voltar aqui rapidão. Ela tava colocando um papel ali. Será que era mais um papel do menininho? É outro papel do menininho. Ela é a mãe dele. Ela é a mãe do garotinho, né? Hum, campainha pra apartamento. Não vou tocar nada, não. Deixa eu entrar aqui. Trancado. Eu não sei qual que é o dela. Na verdade, eu até sei qual que é o dela. Deixa eu falar com o Eli aqui. Você conhece essa cidade? Essa área de Wall Street? Você está brincando? Essa é a capital financeira do país. Talvez o mundo. Essa é aonde tudo acontece. Aqui, em cada sala de abertura, em cada educação. Empires crescem e caem. Jesus, é muito hiperbole? Não é hiperbole se é verdade. Eu conheço algumas boas pessoas aqui. Às vezes, eu pergunto o que aconteceu com eles. Não vou pedir pra ele. Não tem nada pra eu pedir pra ele ler, né? Fire Ridge. Não tem. Você parece estranhamente feliz, Eli. Bem, eu sou. Essas eram as minhas idade de parceria de parceria. Em meus dias de semana, eu passei a parte da minha vida aqui. Minha empresa tinha lidado com todos os bancos majoritários. HomeFez, Downey, Gibraltar. Claro, eles estão todos fechados agora. Eu acho que eles não poderiam lidar sem mim. Ah, eu vim lá e trabalhava aqui, né? Ah, alguma ideia do que fazer agora? Esse Jason, na sua visão. Nós precisamos descobrir quem ele é. Ok. A gente tem que achar esse cara da minha visão. Vamos dar mais uma olhada aqui. Será que eu deveria checar o apartamento da mulher agora? Agora não. Vamos vir pra cá. Depois eu checo o apartamento da moça. Eles! Sitam na sua torre, acredito que eles são gigantes! Ah lá, o boi! Eles são tão importantes, tão vitales, para falarem! Então eles caminham como gigantes nas nuvens, olhando nos com desculpa! Tá tudo bem? Tudo bem. A sociedade está sendo consumida por um poesia terminal. Nós estamos roubados e ninguém vê isso. Então não, senhor. Eu não estou bem. Eu estou com grande dor, como todos nós estamos. Podem me dizer o que está errado. Talvez eu possa ajudar. Ajuda? Você pode ajudar a anta sob a bota de fascista? Não. Já está muito tarde. A batalha está perdida. O futuro está tomando. E ninguém pode ajudar. Porque eles não veem! Esse cara é o comunistinha. O que você está fazendo aqui fora? Como assim, esse cara está falando do que? Ele vê coisas escondidas pelo véu? Ele está tomando, tudo bem. O único voo é a feia escondida dentro do dia. Por um tumor canceroso. Poisonando a sociedade e roubando o nosso futuro. Mas ninguém vê isso. Eles não podem. Sim, sim, sim. Foi levado por nós. Por benefício deles, os gigantes no alto. Pimenta os povos que foram escolhidos. Eles não sabem porquê. Eu entendo o que ele quer dizer, mas vamos lá. Eu não entendo. Estamos dormindo? Você não quer dizer gigantes literalmente, né? Qual o seu problema com o prédio ali? Eles são um câncer na sociedade. Tocando o nosso futuro. Tocando o nosso vidro. Você odia os bancários. Nós entendemos. Não se torne tão longe. Eu quero dizer precisamente o que eu digo. Quem são esses gigantes de novo? Os gigantes. Olhando nos deslizados e chamando-nos perdidos. Mas eles são os perdidos. Eles não seriam nada. Ah, outro gosso. Jesus, você ouviu falar sobre ver gosso como não é um grande problema. No grande esquema de coisas, não é. Eu sei disso. Muito obrigada. Vou tentar falar com o fantasma depois. Olha o retrato do chefão. Ah, morreu o Jason Grant. Ah, o cara da minha visão. Ah, o cara da minha visão. Eu sou o Grinch. Oi, galera. Espera, você é o Robbie Siegel? Ah, sim. Eu conheço você? Você conhece meu pai. Vocês costumavam ir para o batalho. Não de forma. O cara do Rick Santina? Vicky? Sim. Olá. Você não sabe Santina se derrubar se você sair da Estrela? O que você está fazendo aqui? Lá. Mas meus amigos têm algumas perguntas para você. Ele está no nível. Eu sinto. Ah, você conhece o pai da Vicky? Não. Eu era o melhor homem na sua casada. Ah, peraí. Eu esqueci o último aniversário do barbecue, não é? Chutei o teclado. Sim, você não esqueci muito. Não se preocupe. No próximo ano, eu prometo. Ahn... Está tarde, né? Não é tarde em Beijing, ou na Austrália. O mundo global de finanças. Alguém sempre trabalha aqui. O que significa que alguém sempre está nesta mesa. Ahn, posso entrar? Claro. Just show me your ID, and I'll buzz you right in. Eu não tenho ID, mano. Ahn... Eu não tenho ID. Posso ir de qualquer maneira? I shouldn't. But... Eh, what the hell. Go right ahead. Ignore him. He's so full of shit, Robbie. Heh. And you talk just like your old man. Don't ever stop. Sorry. I'm just messing with you guys. The late shift gets boring. What can I say? Ahn, você conhece Jason Grant? Not really. I mean, he walked past the desk every day. He'd say hello, but... We never really talked. I guess we never will now. Poor guy. Como ele morreu? Had a heart attack just outside the door. Was waiting for his car service when poof. Out like a light. The guy was fit too. Well, fit for a 73 year old. But it was still natural causes. You workin' a case, Santina? I'll save you time. Totally natural. The guy was just stressed out. I don't care how in shape you are. If you can't relax, you're not healthy. Ahn, ele... Ele tava estressado? Well, like I said, I saw him every day. We didn't talk much, but he was always laughing and joking with people. But towards the end, he was always alone. He never laughed. He never smiled. He looked, well, stressed. Maybe it's the economy. You keep hearing it bouncing back, but... Maybe he knew something we plebs, didn't we? Ahn, pode me falar mais sobre Jason? Uh, well... He named this bank after himself. I honestly don't know much. Nice enough guy, but... I don't know much else. Sorry. Quem tá governando o banco agora que o fundador morreu? That would be Roy Fellows. I don't know much about him. Why is that? Because I never see the guy. If he ever comes and goes, it's never when I'm on shift. Ahn. Então, quem conhece esse cara? Não. Como eu disse, eu nunca vi o cara. Mas, as luzes estão ainda on. E eu ainda tenho pagamento. Então, eu acho que ele tá fazendo tudo bem. Beleza. Muito obrigado pelo seu tempo. Cara. Vamos ter que falar com aquele espírito lá fora, né? Deixa eu falar com o Eli. What's up? Alguma ideia de fazer agora? Ahn. Eu tô wondering se aquele cara, por exemplo, o cargamento de bolha, tem alguma coisa útil para... Talvez nós... Oh, meu Deus. Ah, aquele cara no boi ali pode falar alguma coisa pra gente sobre, sei lá, como o cara morreu. Vamos falar com a mulher aqui. Yeah. Ahn. Já veio aqui antes? Ahn. Já veio aqui antes? Ahn. Ahn. Tá bom. Yeah. Vamos falar com o doidinho ali que ele pode ter visto alguma coisa, né? Ahn. Você conhece Jason Grant? Ahn. Você conhece alguém chamado Roy Fellows, o novo CEO? Ahn. Ahn. Tá bom. Vamos precisar de um espírita. pra falar aqui pra falar com o espírito. Dá pra chamar o cara ali? Ih, não dá pra voltar, não? Vou ter que falar com a japonesa, a mãe da criança, né? Ahn. Tá bom. Apartamento 4E. É pra cá. Vamos falar com ela. 4E. 4E. Yeah. Quem é ele? Ahn. Eu li sobre o seu filho que sumiu. Você... Você sabe onde ele está? Ahn. Então, por que? Justa pare de me preocupar. Eu... Caralho. Eu fiz merda. Comodei a mulher. Ahn. Ahn. Eu não acredito que Robbie Siegel, a segurança em um bom jeito. Eu... Em um bom jeito. Sim. O que é que a gente faz? Não. O cara é só doido. Ele não faz nada, não. Vamos ver outros apartamentos aqui. Vamos testar um por um. Acho que não tem nenhum apartamento importante aqui. Tá, vamos passar daqui. Tadinha da mãe, mano. A gente falou com a mãe no... Né? O negócio ali, deu merda. Vamos voltar lá dentro. Não tem como mais ir pra cá. Não tem lugar nenhum pra vir, não? Só aqui dentro? Ok. Ele não deixa eu passar. Ele não deixa eu passar. Ei, gente. Ei, Robbie. Você não tinha trabalhado com a desk no hospital de Bellevue Mental? Por um pouco. Sim. Eu gostei. As luzes estavam sempre no blink. E o rádio nunca funcionou. Esse lugar é melhor. Eles são tão loucos, mas pelo menos eles são tão loucos ricos. Conhece alguém chamado Hugh Kravitz? O cara lá fora, o manifestante. Eu não tenho ideia. Desculpa. Jesus, o copo se acalou. Hã? Isso é o que chamamos. Quando um copo velho não nos dizia algo. Isso não funcionou quando meu pai usou isso. E isso não funcionou para você. Jesus, você é uma santina de boneco. Corta a maldita, Robbie. Especa. Ah, bem. Não é como você não pode olhar isso online, de qualquer forma. Hugh Kravitz era o vice-presidente dessa banca. Ele era o vice-presidente do banco, é? Caralho, aquele maluco lá fora. Vicky, eu sempre poderia confiar o seu pai. Posso confiar você também? Não se preocupe. As suas linhas, os olhos de Deus, etc. Ok. Hugh causou uma grande cena aqui. Todo mundo está tentando manter quieto. Ele era um tipo de atribuísta. Ele só promovia o vice-presidente. Então, ele... foi um pouco louco. Louco? Sim, ele se acalou. Ele tomou um monte de documentos, colocou-os em fogo e colocou-os em uma panela de cubo. Jesus! Eu te disse. Ficou louco. Ele quase arrastou o lugar. Então, ele está acalado no lugar. No próximo dia, ele está lá. Carregando aquele signo e gritando a cabeça. Ah, tá bom. Então, o cara queimou uns documentos. Eu posso ler o documento, não posso. O Fire Reading. Deixa eu ver aqui. Os documentos que o cara jogou fora. Eu não sei, por que não? Ah, gráficos. Eu não entendo porra nenhuma, mas beleza. Tudo que está dito é uma mentira. Tudo que eu digo é mentira? Não, 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 não. O cara está completamente louco, velho. Por favor, deixe-me confessar. Eu vou enterrar. Eu prometo. Eu peguei sua criança, Travis. O cara, o cara, o tal do Travis me fez fazer isso. Eu sinto muito. Pellows me mandou fazer isso. Eu não consigo confessar. Eu só consigo escrever. E depois queimar. Eu não consigo me libertar. Eu não consigo escapar. Me ajude. Jesus. Um filho. Ele pegou um filho. F***. Deve eu chamar a precíncia locais? Eu sei um pouquinho. Eu acho que isso pode ser um pouco fora deles. É, vamos ter que falar com ele sobre a criança que ele pegou. Eles estão sentindo na sua torre, acreditando que... É verdade que você era o vice-presidente? Isso não muda nada. Eu vi que você está com fogo no seu escritório. O fogo foi fechado. Por quem? Eu não consigo dizer. Foi por você. Você fez o fogo. O Robbie Siegel nos disse. Eu não consigo dizer. Ah, ele está enfeitiçado, mano. Ouvimos sua confissão. Sua confissão. O quê? Você quer ver? Ver a verdade. Claro. Nós podemos ver a verdade. Você pegou um filho. Vamos, fess-up. Eu não consigo. Certo. Sua confissão disse que você não podia falar sobre isso. Então você está sob algum tipo de compreensão. A verdade é que me engança. É que me engança muito. Então talvez você não deveria ter tomado um filho. Olha, nós queremos ajudar você. Mas nós não podemos se você não nos dê algo. O que é. E aí, mano. O cérebro do cara pirou porque ele tentou dar uma volta no feitiço. Cara, vamos voltar no banco e falar com o cara aqui. A gente não tem o Jonah para falar com o Espírito, mas a gente está se dando bem. Blá, 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 blá. Você sabe algo sobre uma criança sequestrada? Ok, não tem nada. Ele não conhecia o cara lá fora de jeito nenhum, tá ligado? Esse é o pior segurança que existe no lugar aqui. Vamos falar com a moça aqui. A gente sabe quem levou o bebê dela. Coitada. Meu nome é Melquiriça. Eu tenho informação sobre o seu filho desaparecido. Ah... Foi em Hugh Kravitz. Conhece ele? Hugh? Eu sei que ele está... Disturbed há pouco. Mas ele não. Ele apenas... Não. Você melhor que vire. Eu vou te abençoar. Eu estou bem. Não se preocupe. Eu, honestamente, não me importo. Você disse que tinha informação sobre o meu filho? Há três meses. Eu pensava que a polícia tinha descer. Mas você não é realmente a polícia, não é? Nós não somos a polícia, mas pode confiar na gente. Confiar em você. Eu não sei o que mesmo. Vicky Santina. O cara com o hato é Eli. Eu... 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 Eu sei. Apropriado. Apropriado? Nada. Todos pensam que eu consegui. Eles... pensam que eu sou louco. Mas... Eu sei o que eu vi. Eu sei o que aconteceu. Você pode confiar em nós. O que você nos dê. Nós nos cumprirá. Ele desapareceu. Right in front of my eyes. I took him out in the stroller. We go running in the morning. And... He just vanished. Sumiu? Como assim? Tipo, literalmente? Yes. I mean that literally. He vanished. I saw him smile. I heard him laugh. He always laughed when the sun hit his eyes. Then he just melted into nothing. I thought I was having a breakdown. I thought I left him in his crib or something. But I looked everywhere. He was just gone. The police don't believe me. They think I was negligent. Then I left him alone. And I'm a bad mother. But I'm not. I saw what I saw. He disappeared. Nós acreditamos em você. I don't care if you believe me. He just needs to be found. You said Hugh Kravitz was involved. Is that true? Yes, Hugh Kravitz was forced to do it by his boss at the Grand City Trust. Hugh and the Grand City Trust. I never liked that place. I never liked this city. We should have just stayed down in Florida. Can we ask you a few questions about what happened? Sure. Whatever it takes. Ok, vamos fazer umas perguntas pra ela. Conhece Hugh Kravitz? He was friends with my husband. They're co-workers. Or rather, they were co-workers. Hugh got promoted a few months ago. We had him over to celebrate. It was... Jesus! It was the night before Elijah disappeared. I never noticed that connection before. Why would I? But how? Why? We don't know. I'm sorry. What about Hugh? He's always outside the bank. Did you ask him? Um... He's kind of unconscious right now. Of course he is. Ah... Por que o Hugh tava protestando fora do banco? I don't know. He would never talk to me. He wouldn't look me in the eye. I guess... Now I know why. Ah... Você conhece Jason Grant? Ou conhecia? Didn't he... Um... Die? I don't know much about him. Sorry. Um... Seu marido trabalhava lá também? Travis... Doesn't live here anymore. Ele went to a hotel, I think. He won't tell me where. O marido vazou, mano. Ah... Ele se mudou. Yes, he did. He says he can't look at me. He can't talk to me. He... He thinks I'm crazy. He thinks I'm the one who lost Elijah. Maybe I can't blame him. I don't know. That's awful. Families should stick together in times like this. Maybe. But we're not family anymore. Of course you are. Tell him that. If you can find him. Você veio pra cá da Flórida? Yeah. Cedar Key. Born and raised. Same as my husband, Travis. He applied to the Grand City Trust on a whim. Didn't expect to actually get hired. And now... Here we are. Vamos dar uma olhada em volta. If you think it will help, I'll... Just be here. Hmm... Isso aqui pinado é o quê? Lembre-se. Urso. Ok. Nada no carrinho do bebê. O quarto dela. O que que tem? O bercinho dele. Nossa, o que que é isso? Vou pegar o urso. Ok. Não dá pra pegar, não? O que que é isso aqui? Urgh. Olha essa coisa. Está esclarecendo? É... Esclarecido, eu acho. Residue que às vezes se esquece quando a mágica é usada. Mágica que poderia dizer... Dessepire um bebê? Sim. Eu não sei o que mais poderia ser. Quem fez isso, eles estavam cuidadosos. Esse esclarecido tem um velho muito forte ao redor. Enquanto, a Winnie Cook iria ter visto isso. Em vez de, todos pensam que ela é louca. Sim. Eu posso relatar. Caramba, mano. Então levaram o bebê embora. Através dessa gosma. Desculpa. E essa máscara aqui? É uma antiguidade. Deixa eu olhar o PC. Hum, qual que é a senha? Pear? Incorreta. Nem vou tentar a senha daqui da mulher. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber a senha? Vamos só sair daqui e falar com ela. Perguntar sobre o berço aqui. Como o Elijah desapareceu? Como eu disse, eu o levou fora para uma camisa no sol. E ele só... desapareceu. Eu não me imaginava. Eu sei o que eu vi. Ah, tá. Ele sumiu... por causa do sol? Algum feitiço, tá ligado? Será que a senha era Bear sem acento? Ou Elijah? Por causa do bebê? Não. 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 Tá bom. Vamos sair daqui. Eu não vou tentar ficar descobrindo senha de nada, não, mano. Talvez eu até descubra depois, né? Explorando. Vamos vazar aqui. Não achamos nada aqui dentro, não. Não acho que nós devemos desistir tão rápido. Espera aí, como assim? Ok. Desculpa, eu não... Desculpa, eu... Desculpa, eu... Desculpa, eu... Pô, vou ter que olhar aqui dentro ainda alguma coisa? Deixa eu falar com esse cara. Alguma ideia? Ahn... Fire Reed não tem nada. E você, mulher? É. Tá bom. Ahn... A senha... Não é a senha. A senha não é Bear, né? Reminder, Bear. Tá bom. Será que é o nome do urso que tá lá dentro? Vamos ver. Griff, the PI? Será que a senha é Griff? Aceita! Haha, era Griff. Tá bom. Gloria Cozinheira, Cook. Gloria Cook. Acho que você já deve ter se mudado. Eu não acredito que você tá vivendo em Nova York. Como está Winnie se ajustando, eu imagino que muito tenha mudado desde que eu vivi aí. Tinha um lugar chinês no Lex que meu pai costumava me levar, blá, blá, blá. Você acha que ainda está lá? Com amor, mamãe. Pera aí. Ahn... Aham... Travis Cook escreveu... Tinha um restaurante chinês aí, não tinha... Ahn... Nossa. Eles não foram atacados por dinossauro. O quê? Tinto sua falta também, Travis. Ahn... Ei, você é um fã do Max, não é? Ahn... O chefe me deu ingressos pro jogo... Pro jogo que... Eu vou, mas eles... Ahn... Vão jogar não sei o quê. Provavelmente vão ser linchados. Hugh Kravinsky. Isso aqui é do Kravinsky, né? Todos os... Todo pessoal do network da segurança precisa contatar o Tomo. Contact Tomo. Quem é Tomo? Julie Beckett. Ahn... Sua mãe me falou. Eu não consigo acreditar. Eu serei uma grande tia. Eu sou tão velha. Ahn... Wi-Fi é ruim aqui em Tibete, mas eu vou sair em duas semanas... Pera aí. Pra Mongólia. Ah, ela tá no Tibete. Wi-Fi é ruim aqui no Tibete, mas eu vou sair em duas semanas para Mongólia. Venha, junte-se a mim enquanto você... Quando você... Ainda... Quando você tiver chance. Ahn... Minha dicção tá indo pro caralho. Ahn... Aposto que você mantém a sua senha do Sr. Mr. Spooky Face. Nananã... É, manteve a senha do urso. Ahn... Eu me esqueci o quão fria Nova York. Ahn... Na Flórida ainda é quentinho, não sei o quê. Elijah é o nome perfeito. Me desculpe por ficar tão emocionada. Já fazem 50 anos. Mas você nunca se esqueceu, não é? Ahn... Ahn... Crian... Aquela criança é um tesouro. Um tesouro da sua família. Tô tão feliz, blá blá blá. Família. Cara, aquela criança é adorável. Nananã... Você volta... Você vem trabalhar amanhã, não é? Melhor vir pra cá logo. Seus client... Se não, seus clientes vão vir todos pra mim. É, eles eram amigos. Ele e o Hugh. A irmã me mandou fotos da criança. Eu amei todas. Você deu o nome dele de Elijah. Eu chorei, não sei o quê. Isso aqui é família, porra. Família falando. Ahn... Ahn... Trevi... Eu não... Esse é o Hugh. Trevi, eu não consigo imaginar o que você tá passando. Se tem algo que eu possa... Que eu possa fazer, só me peça. Dada os problemas recentes de segurança, nós desativamos todos os cartões. Novos cartões vão ser reentregues no fim do dia. Se você não recebeu seu cartão, uma foto será aceita no lugar. Desculpas pelo inconveniente. Ok. Ok. Glória? Elijah? Não pode ser. Você está bem? Você parece que você tem visto um gosso. Eu estou bem. Eu acho que é. Eu quero dizer... Não. É impossível. O que você está falando? Nada. Eu não sei. Eu... Nada. Caramba, o Eli reconheceu alguma coisa, né? Como assim? Yeah? Yeah. Como assim, Eli? O que que deu aí? O que é? Desculpa. Do lado de... O que é? Claro. Me veia a luz. Ahn... Não tem como fazer fire read. A gente tem que ir embora agora, né? Vamos falar com a mulher. Como Eli já... Ah, não. De novo, não. Tá. Vamos vazar. Ué, não tem como vazar agora, não? Tá bom. Vamos dar mais uma olhada aqui dentro. Eu já olhei os e-mails do computador. Não tem mais nada. Não tem mais o que fazer aqui, não. Vamos ver dentro do computador, então. Eu acho que eu já olhei todos os e-mails, já. Não tem mais nada. É, eu tenho que fazer o... O Eli agora. O Eli deveria falar comigo sobre o que ele viu, os nomes que ele viu. Desculpa. 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 Ah, não. Tem algo da máscara aqui, ó. Vamos olhar. O que você tem ali? Alguma tipo de passaporte? Vamos ver. Ah, não, é o passaporte do cara, mano. Ah, Travis, ah, Estados Unidos da América. Nasceu em 79. Nananã, 2006. Ok. Será que... Será que ele é neto do Eli, mano? Caramba, ele parece o Eli. Deixa eu ver de novo aqui. Andar. Your son, Elijah. Did you name him after anyone? Is it important? Yes. I think it was Travis's idea. Yeah, his grandfather. It was his grandfather's name. His grandfather was named Elijah. Well, Eli. But that's short for Elijah, isn't it? Isn't that your name, too? Caramba! Elliot. Sorry? My name, Eli. It's short for Elliot, not Elijah. But you had no way of knowing that. I'm... Sorry? Never mind, it's nothing. We're going to find your son. I promise you. Whatever it takes. Come on. Let's go. Cara, é neto do Eli, velho. É bisneto. Cara, será que o bebezinho despertou? Quando a luz do sol bateu no bebê, ele deve ter despertado poderes, aí ele sumiu. Caramba, então não foi. Mandana, como você chegou aqui? Isso não é importante. Eu estou preocupada. Sim, claro que você está. Eli, por favor. Nós temos que ir atrás dele, rapidamente. O que aconteceu, mano? A Mandana está aqui. Mandana! Ei, Earth to Beckett. Você está bem? Ah, tudo bem, Eli. Me? Oh, I'm fine. Just fine. I wasn't going to do it. Don't worry. I'm not him. But I want to. I really want to. You understand that, right? Eli, you know where this path leads. You promised, Mandana. You went collage. You said if I faked my dad, if I cut off all contact with my family, they'd be safe. Safe from Alden's hunters, yes. This is something else. Yeah, it's something else, all right. They're gonna be sorry. Of that, I have no doubt. Listen, I'm coming with you on this. That's not up for debate. This is family. You don't get between me and family. I pity anyone who would try. So, shall I go back to headquarters? Or shall I remain? Malouco. Fica com a gente, Mandana. Vicky, a gente se vê depois. Claro, eu entendo. Não tem problema. Vocês dão ajuda. Caramba, mano. Será que os caçadores voltaram e estão indo atrás do bebê e vão pegar o... Eles ainda estão caçando os Fire Mages e o bebê nasceu Fire Mage. Hey, folks. Ah... Não, como eu disse, eu nunca vi... Mas, as luzes estão ainda on. Ué. A gente tem um ID do cara aqui, o passaporte. Vamos lá. Ah, sim. Nossa, mas você é muito filho da puta. Como que eu consigo um passaporte meu? Ah, o que que a gente vai fazer aqui, velho? Ah, eu vou ter que conseguir um passaporte pra mim. Como que eu consigo isso? Botar uma foto. Oh, Matt. Você poderia, talvez, não mostrar isso pra mim agora? Talvez você... Eu acho que não tem como. Eu vou ter que fazer uma foto. Como é que eu faço uma foto pra mim? Disso aqui. Ah... Eu não vejo como isso... Agora eu tô numa dúvida aqui. Como é que a gente faz se eu passar pelo lugar? E como que eu... Eu faço pra ter uma foto minha no passaporte? Será que eu consigo voltar pra cá, pra casa da mulher? Ah, tem que deixar a mulher em paz. Beleza, a gente vai ter que entrar ali. Vamos lá. Não tem como falar com o cara. Eu vou descobrir essa merda. Caramba, tinha que usar no I-Live o passaporte. Obrigado por encontrar meu passaporte, senhor. Eu perdi o meu ID. Eu sou o Travis Cook. Eu trabalho aqui. Um... Oi. Sim, o que é? Eu... Perdi o meu card de id. Eu tenho meu passaporte aqui, mas... Isso vai funcionar, certo? Claro que vai. Qual o seu nome? Travis Cook. Aqui você vai. Está tudo bem? Essa foto de passaporte foi tomada no ano passado? Sim, eu tenho certeza. Você perdeu muito peso. O que é o seu secret? Oh, uh... Eu estou fazendo... Um... Ha, 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 ha. Taibo. 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 É ainda mais uma coisa, certo? Você está perguntando o mesmo cara. Me perdi. De qualquer forma, vamos te encontrar. Travis Cook. Travis Cook. Ah, aqui vamos. Oh, parece que você tem acesso ao 14th floor. Eu posso mandar um ID de id de 24 horas. Desculpa o H.R. ou a linha, e eles vão substituir o que você perdeu. Oh. Eu vou ter certeza de fazer isso. E... Eu posso trazer meus dois colegas? Assim que eles estão com você. Use a sua carta. E eu vou abrir o elevador para você. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É o meu trabalho, cara. Tenha uma boa noite. Ok. Me deu um ID. Eu tinha que mostrar para o Eli aqui dentro. Lá fora não adiantou nada mostrar para ele o ID. Ué, mano. A mentira. Desculpa, Mandana. Não me ajudou? Eu vou conseguir. A gente mentiu, a Mandana ficou passando mal. Vamos colocar o cartão aqui, né? Carai. Vamos para o Jason Grant. Não dá para fazer piorar, não é, Jason? Eu fiz algumas pesquisas, você sabe. Eu conheço quem você realmente é. Você é aquele cartão. O que do Bronx. O que matou todas essas pessoas. Não se preocupe. Eu não vou te dar. Eu sei que eu não viveria cinco minutos se eu pudesse. Mas eu tenho que saber. Por que você está fazendo isso? O que você conseguiu? O que você conseguiu? O que você conseguiu? Nós dois estamos tendo o que queremos. Não é o que importa, Jason. Caraca. Então ele realmente estava certo. Seja lá quem levou o neto dele. É uma dessas criaturas. Um desses feis. Não tem como abrir nada aqui. Vamos pedir para ele Fire Ridge. Porra. Ele está distraído. A gente já está no escritório. Opa. Vários papéis. Para a Debra Abu. Olá, Debra. Como deve ter lido. Não sei o que. Votou. Pela substituição do Jason. Então a gente está trabalhando junto. Não sei o que. Eu declinei o uso do escritório do Grant. Prefiro ter o meu. Não sei o que. Eu instalei não sei o que na área recentemente. Por favor. Não pegue o que precisar. Ok. Desculpa pela resposta atrasada. Eu não tenho acesso ao e-mail da companhia. Eu tentei ir para o seu escritório, mas não... Ah tá, não aparece nos diretórios Qual é o andar? Senhor Grant Nunca levou você Nunca trouxe você aqui Estou surpreso Para acessar meu escritório você precisa de um cartão Jason Grant tinha vários Dentro do cofre Só use o cartão no elevador Blá 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 Um cartão? Isso é uma nova política? Tem sido difícil rastrear Os novos protocolos de segurança Senhor Grant nunca me deu A combinação do cofre, então eu temo que eu não Consiga pegar Não posso pegar o cartão de outro jeito? Ele nunca deu para você A combinação? Que falta de confiança Não importa Eu tenho certeza que você vai descobrir Aqui estão algumas pistas Como assim? Descobrir O preço de dois Duas taças de café, dois copos de café O vinho favorito Do senhor Grant E o número Número de Jarros de flores No telhado Por favor Colete o cartão E me encontre No escritório Tá bom O preço de Duas xícaras de café O vinho favorito E o número Das flores No telhado Com todo respeito Meu trabalho é ajudar você Eu não estou aqui para brincar De jogos de adivinhação Se puder me dizer a combinação Eu pego para você Se você não consegue ficar um pouquinho chateada Por resolver uma simples charada Talvez você não está apta para essa posição O cara demitiu a mulher Porque ela não quis brincar Me desculpe A confiança está quebrada Considere Você Demitida Você tem uma hora para evacuar o prédio Por favor Colete seus Pertences E saia Seu cartão E e-mail corporativo Vai ser desativado também Caralho Eu trabalhei aqui por 11 anos Senhor Grant Nunca teve nenhuma reclamação sobre mim E nem eu sobre ele Por que a mesa votou para você Seu líder Eu vou contratar um advogado Maluca A mulher ficou puta Para a minha substituição Ou para a minha defesa No caso Eu printei os e-mails E as trocas Feitas Antes da Antes da minha conta Ser desativada Acho que você vai ver Que a situação Foi injusta A segurança está vindo Me escoltar para fora do prédio Quem descobrir isso Por favor Faça a coisa certa E traga esses documentos Para o RH Alguém precisa saber E ser responsável por isso É Essa mulher Se deu mal Tá Faso de planta 1, 2, 3, 4 Talvez Tem que saber a senha do lugar Agora Esse cartão não funciona Ah Eu estou com papel aqui comigo Vamos pegar o elevador Telhado Telhado Vamos lá Ahn Como é que eu vou descobrir O vinho favorito do cara Puta merda Tá bom Vamos lá Blá 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 O preço de O preço de 2 xícaras de café O vinho favorito do velho E o número de flores No telhado Como é que eu sei Quantas flores tem no telhado Mano Eu estou no telhado Que zoado Vamos lá Legs Que merda Deixa eu voltar aqui mano Como é que eu vou descobrir A senha dessa merda Como é que eles descobrem A senha dessa merda Estando dentro do prédio Tipo é impossível Não tem como descobrir De outro jeito Eita Surtou de novo Você ainda me dê um favor Sr. Kravitz Sr. Fellows Eu não posso Ele é meu amigo E é um filho Só um filho É um filho É precisamente o ponto Sr. Kravitz Dizem-me honestamente Sr. Kravitz Você realmente acredita Você foi promovido Para sua performance Eu não Não Sr. Kravitz Você tem um relacionamento Com a família Com a família Que eu escolhi Exploite Hoje Sr. Kravitz Quando você celebrar Su promovido Com a família Place the charm Around the baby's neck Mr. Kravitz Quando o sol rises O filho será meu Eu disse Eu não vou fazer isso Eu não posso fazer isso Eu não posso fazer isso Eu não posso fazer isso Um favor E isso significa Você é meu Ah Ah Quantos favoritos Essa feia acumulou? Eu não sei Eu só quero Eu não posso fazer isso Eu não posso fazer isso Ao menos Hugh Kravitz Está fora de comissão Para agora Não há mais favoritos De ele Eu acho que Maluco Então Esse lugar Está meio bagunçado Vamos dar uma olhada Nesse papel Aqui Ah Duas xícaras de café Dá cinco Qual que é o vinho Tipo O preço de duas xícaras A gente já tem aqui Agora qual que é o vinho Coconut water Assorted snack OJ Qual que é o Qual que seria o O vinho favorito do cara Deve estar em alguma porta Aqui Trancada Caramba O Travis tem morado Aqui no No escritório dele Maluco E deu pra ver Que o chefe É um feio Agora né Eu sei Que livro é esse hein Tem um bilhete Aqui Homem Cobra Cachorro Velho Como assim Man snake Dog Que porra é essa Ah 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 Man snake Dog Old man Beleza Ah Que que eu vou fazer Com esse livro aqui Um Que que eu vou fazer Com essa merda Nesse livro aqui Doido Acho que não tem mais nada Aqui Sim Essa lista Que encontramos Na mesa de Travis Sim Vamos sair daqui Vamos dar uma olhada Ah Homem Cobra Cachorro Idoso Que bizarro Mano Como é que seria A combinação Dessa porra Aqui Não tem Não tem mais nada Pra clicar aqui Talvez É pra abrir A porta Ali né Vamos pegar o elevador Tá Vamos lá Ah Não tem nada Nesse livro aqui Eu já tentei abrir Não consegui Ninguém interage Com o papel A charada Tá agora Número aqui Homem Cobra Cachorro E velho O que que seria Isso Ah Porra Pera aí Vamos lá Legs Ok Tá bom Meu Deus do céu Tá Então o negócio Do café Não tem nada A ver Com isso aqui Então é O homem tem duas pernas O cachorro A cobra não tem nenhuma O cachorro tem quatro E o velho anda com bengala É três Puta merda É uma charada velha Essa daqui né Se eu não tivesse voltado Aqui em cima Eu nunca teria descoberto Vamos entrar O negócio do café É outra coisa É ele É realmente Ele Ah Você devia falar com ele Lai Sim Claro que eu deveria falar com ele Isso é família Olha Vocês dois Poderiam voltar Um pouco Eu Preferia Deixar Isso Apenas Eu Ficamos aqui Se você precisar Eu sei Ele vai conversar com o neto dele Um Olá Desculpe Eu disse Sim Eu ouvi Eu estava Desculpe Eu sei Você? Ei Você está bem? Não Sim Eu quero dizer Eu estou bem Eu posso ter um tíxu Se você precisar Eu estou bem É apenas Desculpe Eu me desculpe Olha É tudo bem Você obviamente Viu aqui para estar Solo Eu também Eu vou Isso foi um tíxu Não 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 Deixar Talvez Nós podemos conversar Em vez Isso pode ajudar Você nunca sabe Jesus Você Me Me Am Eu? Eu não sei Eu nunca Estou bom Com isso Eu sou Travis Cook Comunidade Comunidade Eu sei Você Você Eu falei Com a sua esposa Estou aqui Sobre o seu filho Seu filho Seu nome é Elijah Certo? Nós estamos procurando ele Você Você está aqui Com a Elijah? Sim Por que você não disse isso? Eu Eu deveria É complicado Eu estou desculpando Eu não me importo Se você tem algo Para me dizer Dê-me Eu falei com a sua esposa Eu conheci a sua esposa Eu conheci a sua esposa Eu conheci a sua esposa Você Você falou Com a Wynne? Ela sabe Eu estou aqui? Não Mas ela está Em uma forma ruim Ela precisa Você Ela não precisa Eu Ela precisa Algo Ela precisa Ela precisa Sua esposa Bem, talvez Ela deveria ter pensado Antes de 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 Meu filho Meu filho Meu filho Meu filho Ah O Wynne não Perdeu Seu filho A sua esposa Não Perdeu Seu filho Não Exatamente Então você acreditou que ele desapareceu? Não importa Ela está Dizendo Você não acha que eu estou Dizendo Também? Claro Você Meu filho Está perdido Talvez E é A sua Porra Isso Não É Eu 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 Vi o seu Escritório Eu 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 em sua casa. Isso significa que você estava em bons termos. Isso é uma coisa engraçada. Antes de que Elijah desapareceu, Sr. Grant nunca disse duas palavras para mim. Isso não lê a você como suspeitoso? Por que não? Ele era um bom homem, por todas as contas. Ele disse que eu poderia tomar o tempo que eu queria, que eu poderia dormir em minha casa. Ele até me deu uma chave para a sua casa. Ele disse que eu poderia tomar uma bebida de seu cabelo de liqueur, se ninguém estava por perto. Realmente? Isso é... extremamente generoso. Ah, talvez isso seja. Parecia muito natural naquele momento. De qualquer forma, eu nunca usava. Depois de morrer, ele parecia um pouco... guloso. Essa chave para o escritório dele. Você ainda tem? Sim, eu tenho. Por que? Eu esperava de olhar por aqui. Você acha que Sr. Grant estava envolvido? Com o que aconteceu com Elijah? Eu tenho certeza que todo o banco está envolvido. Ah... Sr. Grant não pode objeitar exatamente, pode? Aqui. Pegá-lo. Se você encontrar alguma coisa, deixe-me saber. Obrigado. Ah... Para o Hugo Kravitz que sequestrou Elijah. O seu filho foi tomado por Hugh Kravitz. Você está mentindo? Hugh? O cara rancando fora do bairro? O que é Hugh? Sim. Ele era um amigo de seu? Um pouco. Nós trabalhamos juntos. Por que ele levaria meu filho? Ele... Ele não queria. Ele foi forçado. Por Roy Fellows. Ok. Por que? Nós não sabemos. Não ainda. Mas nós planejamos encontrar. Ah... Perguntar sobre Roy Fellows. Você conhece Roy Fellows? Eu... não. Não realmente. Eu sei que Sr. Grant trouxe ele em como um membro do deputado. Ele tem seu próprio ofício e tudo. Mas eu não poderia te dizer onde ele está. Ele é o novo CEO, certo? Eu... Eu... não estou realmente a atenção. Seu filho está vivo. Elijah está ainda vivo. Eu sei. Um monte de problemas foi levado para o cidadão. Tem que ter uma razão para isso. Isso não faz exatamente isso mais melhor, sabe? Eu sei. Vá para casa com sua esposa. Você realmente deveria ir para casa com sua esposa, Travis. Eu disse. Eu ainda não estou pronto. Você realmente deveria... Eu disse... Beleza. Tchau, Travis. Ok, Travis. Eu vou levá-lo. Você... Cuidado de você. Ei, espera. Sim? Quem é você? Você está tentando me ajudar, mas eu nem sei o seu nome. Meu nome? É Eli Beckett. Esse é o meu... Eu sei. É apenas uma coincidência. Sim. Eu acho que tem que ser. É engraçado, hein? Sim. É engraçado. Caramba! Foi melhor do que eu pensava. Foi bom esse diálogo, né? Ok. Agora a gente tem que ir para o escritório do Branch lá, né? A gente tem um cartão. Tá. O vinho mais caro a gente não sabe, né? Ainda. Sim. Mais uma visão. Não é meu filho maravilhoso? Obrigado, Melchorissa, por arrangir tudo isso para mim. Isso significa mais para mim do que você sabe. Você é engraçado. Eu sou engraçado. Essa toda coisa foi engraçada. Engraçado, Sr. Grant? É engraçado querer um filho? Um legado? Eu tenho que parar de você. Eu preciso parar de você. É tarde demais, Jason. Eu não acredito nisso. E o que você está fazendo aqui, de qualquer forma? Eu ainda não entendo o que você quer. Agora, agora, Sr. Grant. Melchorissa's reasons are his own. Mas você... Você ainda me dá um favor. Não. Eu quero a firma, Sr. Grant. Full ownership. Você pode manter o ofício. Considê-lo um dono. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu não mereço mais. Ele está parando de mim há muito tempo. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. É um império bom. E um dia, meu filho, tudo será seu. Cara, está ficando bizarro. Ele está com a feia. O que os mundanos nunca aprendem. Ele levou o bebê porque ele queria um filho, um legado. Tancado. Vou abrir. Não abre. Vamos checar aqui embaixo. Ah. Tinha um botão para o cofre aqui. Ah... Cinco, né? Ih, fudeu. Fudeu, mano. Não. Ah... Como é que a gente descobre agora... Essa é uma cabine de licor. A gente tem que abrir ela, né? A mandana deve abrir com a espada. Deixa eu ver. Ela abre. Aê! Fique cuidado com isso! Essa é uma brilhante de 1934. Essa bota custa mais de 2.000 dólares. Eu não vejo porquê. Foi um bom ano, mas não um particularmente estelar. Eu vou... Fique a sua palavra primeiro. Tá, vamos lá. A senha é o quê? Ah... O preço de duas xícaras de café a gente já sabe. O número de flores no telhado. Quantas tem no telhado? Eu vou ter que voltar lá no telhado e olhar. Vamos ver. Aqui não é o telhado. Eu contei naquela hora errado. O telhado é aqui. Vamos lá. Agora dá pra ver. Olha só! Uma, duas, três, quatro, cinco. Acredito que sejam cinco, né? Vamos lá. Então tá. Qual que é a senha então? Cinco, trinta e quatro, cinco? Vamos ver. A garrafa do vinho é de 1934, né? Ó, cinco... Trinta e quatro. Acho que quatro, né? Aquele potezinho pequenininho de planta não contava, era só o do chão. Aí abriu. Conseguimos o cartão azul. Beleza. É frio quando toca. Vamos lá. Esse jogo é meio relaxante, né? Barulhinho de chuva e música maneira. Vamos lá. É um cartão mágico essa porra, né? Vai levar a gente pra uma dimensão alternativa. Isso foi... Inexpectado. Não sei. O elevador está movendo, então... Eu acho que está tudo bem. Sim. Por agora. Eli? Você está consciente de que há 30 floors nesse bairro, certo? Sim. Isso é certo. Caramba! Passamos do 30º andar. A gente está onde? Aonde está o elevador? Um... O... O camping, aqui na cidade. Como nós não queríamos ver isso? É feito por meses. Bem... Estamos ocupados. E estamos aqui agora. O cara com o bebê! O bebê! Essa é uma empregada? Caramba! O que é? O que é? O que é? O que é? Isso é um golem. Um golem de ice. Um automaton sem pensamento. Criado para seguir algumas instruções simples. A sua magia de fogo será efetiva? Não daqui. Eu preciso de uma linha de vista e não sei qual defesa ela tem. Ela pode sentir a minha magia de fogo e a sua espada. Eu não acho que nós deveríamos sair. Ah... Eu vou tentar distrair ela. Perfeito. Distraí-la. Ou faça ela olhar para que ela não me veja. Eu vou cuidar do resto. Eu vou distrair ela. Vamos lá. Carcar uma garrafa nela. Não dá para dar garrafa ela não. Vou colocar a garrafa aqui. O que é você? Ahn... Tá aqui para cuidar do bebê. É a minha humildade de assistir todos os filhos. Todos os filhos. Todos os filhos. Viemos pelo bebê. Não, não. Eu não acredito. Você não é uma cuidadosa autorizada. Por favor, contacte o bom amigo Robin. Para receber acesso. Esse bebê foi roubado dos pais. Eu não tenho a ideia mais do que você está se referindo. Nada sob a guerra tem acontecido. Eu te assuro. Eu preciso distrair ela de alguma maneira. Ahn... Entrar na caverna, talvez? Ahn... Eita! Ela vai matar o Eli... Caraca! Eita! Não! Ahn... Ahn... Eita! Ela vai matar o Eli... Caralho! Eu fiz cagada. Tá, o Eli tem que fazer alguma coisa. Se entrar na caverna. What? Ahn... Ahn... Interessante! Um... Isso é interessante. Eu vou falar com ela... Peraí... Como é que eu falo com ela sem passar pela porta aqui? Eu falo... Eu falo... Eu tenho que... Eu tenho que falar com ela... Enquanto alguém passa pela porta, né? Vamos tentar usar a garrafa na mandana e depois no bicho. Deixa eu ver... É a única que falta. Ahn... Olha só... Eu vejo... Sim... Isso poderia funcionar. Tenha-se forte. Ahn... A mandana virou... Olha isso, cara! Que merda! A mandana entrou na garrafa! O que está acontecendo lá? Tudo está bem frio! Tá bom... Tá, como é que eu faço agora? Não enquanto essa coisa do ar... Não enquanto essa coisa do ar... Vem... Vem... Como é que eu faço agora para quebrar a garrafa, velho? Tá, deixa eu ver um negócio então... Se não é isso, tem que usar a garrafa de vinho no bicho agora, né? Ô, louco! A mandana... Cara, era isso? Por que que dava para colocar a garrafa aqui então, velho? Eu fiquei todo confuso! Oi, Light! Estamos aqui para te resgatar! Olá, garrafa! Você viu como evitou aquela garrafa de vinho? Uhhh... O que? Na verdade, tipo... O seu grande-grandad é um verdadeiro chão! Mandana? Você... Drunk? Eu... Poder ter absorvido... Alguma dessa vinha... Quanto ainda tem dentro da garrafa? Uhhh... Nada? Ah... Talvez eu não deveria pegar o filho... Não... Talvez você... A mandana ficou bêbada! Dentro da garrafa! Você está segura agora! É, isso é certo! É eu! É a família! Vamos te levar de casa! É, vamos vazar daqui! Cara, eu pensei que eu tivesse que ler o livro para o bebê! O livro ficou no meu inventário! Que bugado, velho! É... Vamos ter que ir embora! Ah, dá pra ir embora! Caramba, salvamos a criança, né? Que complicado o jogo! Não consegui ler o livro! É... É... Ah... Ah... Isso é melhor! Ah... 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 Então... O que devemos dizer aos pais deles? Jesus... Jesus... Não sei... Ah... 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 Let's go. Oh, é você. Eu estava meio perdido em pensamento. O que está acontecendo? Wait, é isso? É o seu filho. Nós encontramos ele. Mas... como? Where? Ah... Ralfellos, por favor. Onde está ele? Devemos chamar a polícia? Eu não posso te dizer porquê. Nós não temos provas. Eu me desculpe. Eu... Eu não me importo. Elijah é tudo que eu me importo. Então... Posso eu ter ele de volta? Oh, certo. Claro. Aqui. É você. É você! Você cresceu um pouco. Mas esses olhos... Eu os reconheceria em qualquer lugar. Eu vou te levar em casa. Agora. Você precisa de sua mãe. Eu... Eu preciso de sua mãe. Obrigada. Eu não sei porquê você fez isso para nós ou como. Mas... Obrigada. Em qualquer momento. Em um ritmo. Oh... O que é? Sim! O que é? Olá. Você pegou algo que não pertence a você. Senhor. 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 Signor. Sou ou! Senhor. Não, não, não. Senhor. Um alcança foi feito. Malkorissa. Você estava lá. Você os pode diáprال. 恵. Eu estava lá, mas não era eu fazendo o acordo. Ela está bebendo. É óbvio. Ninguém de vocês vai descer. Há apenas uma coisa a fazer agora. Não! Eu me desculpe, mas é a única maneira. Eu vou ter que começar com outro filho. Apenas, um outro acordo pode ser feito. Que tipo de acordo? Simplesmente. O filho vive. Ele volta de casa comigo. Eu o coloco como minha própria. Em volta. Ninguém de vocês o procuram. Você não vai dizer ninguém o que aconteceu. Você vai deixar de ser. Então, nós temos um acordo? Isso é louco. Você é louco. Sim ou não. Por favor, acesse. Meu braço não é tão forte como era. Ele está bluffando. Ele não vai matar o próprio bebê. Não! Não escute ele. Ele não ganha o nosso voto. O fã não está bluffando. Você vai descer o filho. Mas você não pode deixar isso acontecer. Tem que ter outro jeito. Você tem 5 segundos para pensar em um. Eu sugiro que você acelerar. Não tem! Fá, não tem! Só tem uma opção! Só tem uma opção! Isso não está acontecendo! Isso não está acontecendo! Não se preocupe. Eu vou cuidar de você. Você vai querer por nada. O bebê! O bebê é um fire mage! O bebê é um fire mage! Ele... Ele... Eu... Oh, meu Deus! O pai desmaiou! Não se preocupe, filho. Ele vai estar bem. Só continue fazendo o que você está fazendo. Vai pegar ele. Faça-nos orgulhosos. Faça-nos orgulhosos! Faça-nos orgulhosos! Faça-nos orgulhosos! Ah... Fim... Ah... Cara, você sequestrou a criança errada! E nunca vai roubar um outro. Não se eu tenho nada a dizer sobre isso. Me ajuda! Por favor! Não! Nós não podemos nem tocar a criança. Você tem certeza disso. Ok! Eu desmaiar o negócio! Fim! Fim! Não é tão rápido. Promete de voltar ao seu mundo e nunca voltar! Você não vai interferir com mortais ou crianças mortais nunca mais. Ok! Ok! Pronto! E... Moral owe-nos a favor. Não... Eu não posso. Sim, você pode. E vai. Se você quiser ver o que dois mages de Firemage podem fazer. Ok! Eu concordo! Eu concordo com tudo! Bom! Gostei do bebê, mano! O bebê queimou o cara todo! Você é um prodigy, não é? Eu não vim para o meu poder até a idade de 50. Encontre seu respite enquanto você pode, mage de Firemage. Os pesquisadores de Aldin vão estar muito interessados em aprender sobre esse filho. Eu desmaiar. O que? O que os pesquisadores vão fazer com isso, eu pergunto? É um prazer para descobrir. Esplode aqui, Eli! Cuidado! O que é que o cara está спасando. O que? E eu estaria vendo você. Com um distante. Se você já me precisar, eu estaria ali. Ok? E... Vocês também estão assistindo as suas mãos e a sua pai. Não sete a sua construção no fogo. Entendeu? Caramba, mano. Esse episódio foi foda, na moral. É eu. É o dois de nós. Mas como? Não importa. Elijah quer vir para casa. E eu também. É isso tudo bem? Posso vir para casa também? Não seja um idiota. Chega aqui. Eu acho... Eu espero que eles vão ficar bem. Só uma vez. Eu acho que tudo vai ficar bem. Meu amigo. O bebê flamejante. Cara, esse foi um bom episódio, mano. Vejo vocês no próximo episódio, que provavelmente será o último, tá, galera? Ou não, né? Fui.